1, 2, 3, 4, 5, 6 Vamos cantar Vamos festejar Tantas emoções Em forma de canções Su, 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 chá, chá, chá É o J-Low e se dança Su, 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 chá, chá Quando a gente dança não quer parar Lossi, Lossi, Lossi Arigas, Lossi, Lossi Minimena Que chame na boca Feito doce, pedaço do céu Eu quero ver Sobrei que chica e bruxa E me sopeja na chucha E vou tand Sure Sobrei que chica e bruxa E me sopeja na chucha E lá, e lá, e lá, e aí Oh, 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 e lá, e lá, e aí Oh, 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 e lá, e lá, e lá, e aí Oh, 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 é a turma da chucha que vai dando o seu amor Ah, 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 ah Abertura 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 Ah, a vida é uma festa É super praia e verão É burro e areia, é luar e calão Ah, a vida é uma festa É luz do sol, é sal, vou mudar Como sorvete, respeito de amor Um carinho, um videoclip Você me liga e eu faço clique E nesse jogo sou a princesa Você me salva, mas que beleza Ah, a vida é uma festa É super praia e verão É burro e areia, é luar e balão Que mais? Ah, a vida é uma festa É luz do sol, é sal, vou mudar Como sorvete, respeito de amor Oi, gente! Olha eu juntinho com vocês novamente Dessa vez eu vim pra acompanhá-los em alguns dos melhores momentos proporcionados por essa nossa união Momentos que só existiram porque vocês estiveram comigo esse tempo todo Se divertindo, dançando, cantando, pulando, chorando, sorrindo, enfim